Aí quem fly drone Brasil, vamos ver se agora a gente consegue fazer um voo com esse menino Simto, he... não, Hoshi 0007 Pro Acho que é isso que tá aqui né, Hoshi 007 Pro A luz tá um pouquinho forte demais, amanhã tá muito bonita Olha só como é que tá o campo, o pessoal lá no final se preparando pra voar com os aeroplanos deles Mas a gente aqui vai fazer uma brincadeira e ver se realmente tem vantagem ou desvantagem nesse portátil A gente tem que desarmar ele aqui por completo, a gente arma quer dizer Eu tô com duas baterias aqui, a gente já falou sobre elas Tem que colocar direitinho no trilho, tem um trilhozinho aqui pra encaixar A gente encaixa elas aqui no trilho, aperta no local, faz o clique Ou seja, ele tá pronto pra ser ligado e calibrado E aí a gente guarda outra bateria pra poder fazer a reposição de quando acabar o combustível Vamos voar gente Vamos ver se esse bichinho tem o tal do follow me que ele marca você Mas vamos calibrar, vamos fazer tudo, todo o procedimento, tá certo? Então eu vou só preparar o celular pra poder trabalhar com ele, tá aqui o celular Ok gente, estamos aqui com o celular, já estou iniciando a gravação, mostrando aqui pra vocês o celular Vamos abrir aqui, olha, o Moment, que é o aplicativo dele A gente já falou sobre isso, a gente tem o aplicativo aqui preparando ele pra se conectar Já apareceu a tela aqui, olha, tá aqui ó, dizendo que pode conectar E você pode entrar, como eu já falei aqui, na biblioteca pra ver as fotos e vídeos que você fez Ou dar uma lida novamente no manual A gente entra em conectar A câmera já deverá entrar Opa, a câmera já entrou, tá aqui, olha, o sinal da câmera Eu já tenho imagem no celular da câmera Coloca ela no piso aqui, ele tá orientado A gente já falou rapidamente sobre a situação do aplicativo E vamos agora tentar ver como é que tá a situação da câmera Clicar aqui na câmera, vamos ver como é que tá a foto Tá boa a foto, a gente vai tirar umas fotos O vídeo também tá bom Tá com 50 frames por segundo, eu vou subir pra 60 Tá 1080 É 1080 aqui, 1920, 1080, 50 frames por segundo Tá bem rápido, uau Vai sair um filme maneiro, gente Eu vou deixar assim mesmo Ok, balanço tá certo Tá no automático, voltar pra foto Ok, aqui na setinha aqui do lado A gente volta pro dispositivo aqui Onde você tem as informações E aqui, olha, Disk Calibration Se a gente colocar aqui em calibrar Você tem duas coisas pra calibrar Você tem o Compass, que é o... A bússola dele E o acelerômetro Você clica em calibrar o acelerômetro Vem aqui embaixo e ele inicia E diz que tá calibrando Olha, diz que foi com sucesso Agora a gente vai fazer calibrar do Compass Que é a nossa bússola E aí a gente clica aqui em cima Dessa seta aqui, que tá aqui, ó Isso aqui Pra iniciar, tá certo? Eu vou ligar o... A câmera na cabeça Pra vocês já poderem ter uma ideia Tá certo? Agora com a câmera também funcionando na cabeça A gente vai apertar E vai fazer o que ele tá mandando Ele disse aqui, olha Start Calibration Ele tá mandando calibrar na horizontal E manda rodar no sentido Eu acho que é isso aqui Tá certo? Eu tô rodando ele Enquanto eu espero ele mandar rodar na vertical Quando é na vertical Eu aponto a câmera pra baixo E continuo rodando ele Na vertical Então ele vai localizar os eixos Posição, satélite Tudo localizado aqui Eu creio que ele deve dar A informação de que Tá com sucesso Ok Calibrou com sucesso Tá certo, gente Tá com sucesso Tá bem calibrado Então eu acho que a gente pode Já iniciar a brincadeira Da decolar Vamos fazer a nossa brincadeira aqui Vamos sair aqui Da calibragem A gente já tava calibrando Vamos sair Saímos Retornamos Ele tá pronto pra decolar E vamos ver o que que acontece Né? Você tem as funções aqui embaixo Como a gente já falou E eu já apertei na câmera Né? A câmera abaixa Você aperta na tela A câmera abaixa Ela tá 100% pra cima Tirou uma foto Hum, interessante Vamos só subir de novo Tirar uma foto Gente Esses caras aqui vão me atrapalhar Olha o tamanho desse aeroplano Vai ser um problema aqui hoje Com essa gente voando Esses aeroplano Gente do céu He, 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 he Espero que não Espero que a gente consiga Vou com o nosso Moment Sim 2 007 Pro Moment Vamos ver se é o momento mesmo Ok Você clica aqui Ele pergunta se quer ou não Ele vai subir a 1,5m Eu tenho certeza Ele liga as hélices Subiu E para 1,5m A gente muda aqui a câmera Para a filmagem Tirou uma foto Eu tô no controle aqui Vou iniciar a gravação Ah gente Perdi 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 de novo Ok Acho que agora ele tá pra Filmar Iniciou uma filmagem Então aqui ó É só tocar na frente Que ele vai pra frente Tá certo? Você toca ó Ele vai pra frente Para A gente sobe ele um pouquinho Gente que controle suave Gente He, 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 he Tô gostando Sobe Vamos levar ele mais pra frente Um pouco Né? De repente ele pode Ele é 20 metros Tá gente? Mas olha Tá com GPS Tá com tudo direitinho Que coisa legal Gente Que tá isso Que coisa bacana É bacana mesmo Gente Muito legal Tá baixinho aqui Eu vou aterrissar ele A gente vai lá pro outro lado Que eu quero ficar longe da rua Não quero ficar com ele Perto da rua não Eu acho que você já tem Uma ideia aqui Do que é ele Tá aí bonito Olha Tá ali Que bacana Gente He, 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 he Tá certo Vamos fazer uma brincadeira Vamos ver se ele consegue Fazer o follow me Deixa eu descer ele um pouco Deixa eu virar ele um pouquinho Pra cá Ver se a gente consegue Se localizar Eu sei que a câmera Pode abaixar aqui Tá certo Vamos ver se ele sobe Porque ele sobe Tá Vamos ver agora Esse negócio do follow me Gente Eu não tô Muito satisfeito Não Tá gravando Tô marcado aqui Tô no centro Vamos ver se ele diz Ok Vou dizer que sim E vou dizer Burst Detection Vamos ver o que é isso aqui Burst Detection Ele deveria ter me encontrado Aqui no tal do Burst Detection Não Não encontrou Então eu me mexi pra lá e pra cá Não aconteceu nada Vamos sair aqui Vamos entrar outra vez Vamos dizer sim E vamos frame Deixa eu fazer um frame Aqui em volta de mim Ele tecnicamente me encontrou E eu acho que eu andando aqui O frame vai me seguindo Né Não é isso E ele vai rodando É Ele tá tentando me localizar Não é que funciona gente Olha aqui Ele tá tentando me manter Dentro do quadrado Ele tá andando Ele tá se mexendo lá Não sei como é que ele tá fazendo Essa brincadeira Mas ele tá marcado aqui Tô eu aqui caminhando E ele tá me seguindo Ih gente Esse negócio de tá me seguindo Eu tô te seguindo Que eu sei Pô que legal cara Funcionou Tá certo Eu vou sair desse modo aqui Vou trazer ele aqui pra frente De novo Vamos subir ele um pouquinho Trazendo ele pra frente É Ele funciona Mas você tem que ficar apertando o dedo aqui Como a gente já falou antes Né Você vai apertando o dedo Vamos descer ele um pouco O vento tá pressionando Gente Tá vindo muito Muito Desses aeroplanos aqui em cima Né O pessoal tá em competição hoje Eu acho Que negócio é 10 minutos Voa Para Não sei o que Não sei o que lá Pô Hi 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 Mas é divertido cara Pô Você tem um brinquedinho desse aqui Um pouquinho de vento Ele aguenta Claro Não é muita coisa Né gente Foi embora Olha lá Tá filmando o pessoal lá atrás Olha O pessoal tá lá Tá na competição Deixa eu virar um pouquinho a câmera pra lá Vamos ver se vocês conseguem ver Esse pessoal lá atrás Não sei se dá pra ver daqui né A câmera é muito boa A resolução Mas A gente tem problema Que tá ventando já Esse pessoal adora vento Que é Pessoal de aeroplano né Eles gostam Gostei A bateria tá durando razoavelmente Tá aqui ainda 75% 74 Vou aterrissar Vamos ver se ele aterriza aqui ó Ok Vamos ver se vem na mão Olha que maneiro gente Na mão Eu boto ele aqui em cima Desse metal aqui E vamos ver se a gente voa de novo Ah pai do céu Ih gente Caiu alguma coisa dentro desse bueiro aqui Dançou né Já era Vamos subir essa câmera aqui O máximo possível outra vez Ah ele tá na tal da função Tem que sair dessa função Ok Ok Body detection Burst detection Aqui é o controle Entra e sai Eu tô cheio de onda gente Tá Parou Vamos ver se a câmera vai toda pra cima Eu acho que sim Vamos ver como é que tá essa imagem aqui pra vocês Continua mais ou menos decente A gente tem o controle aqui pronto pra decolar Saímos desse controle Voltamos pro controle manual Ele vai perguntar se tá certo Eu digo que sim Ele decola Meio nervoso Ele detecta o que? A um metro e meio do chão Muito bem Vamos agora subir Eu quero tirar foto Pra cá Pra lá Pras direitas Gente dá pra controlar muito bem É um brinquedo pessoal Tá certo gente Isso não é pra fazer grandes voos Altitude não Tá Não pensa que você vai conseguir fazer Uma imagem super aérea não Tá certo Vamos aqui ó Uma foto pra cá Super legal Vamos virar ele pro outro lado Vamos tirar outra foto Isso é uma câmera fotográfica Tá gente Uma câmera fotográfica aérea Muito legal Com GPS Outra foto Tirei outra foto Super super legal Vamos mudar pra filmagem Troquei aqui Ele já iniciou a gravação Tá aqui ó Pessoal mostrando a foto aqui em cima E vamos levar ele pra frente um pouquinho Não foi pra cima Desculpa Pra frente aqui ó Ele vai pra frente Fica voando gente Essa coisa fica voando É que beleza Vamos descer Opa Ele come Eu tô apertando o botão errado Gente Ele tem um sonar Vamos descer agora um pouco Ele tem um sonar que ele fica marcando a altura do piso também Isso ajuda bastante Olha Olha só que facilidade gente Olha isso aqui bem de pertinho gente Como é meio barulhento né Vamos pro lado Vamos rodar aqui ó Tá certo Vamos ver se ele consegue pegar nós de novo aqui Vamos baixar um pouquinho a câmera Voando hein Voando hein companheiro Que beleza Gente isso é um brinquedo Tá Uma diversão Uma alegria Pra Pra quem quer ter uma coisa que não vai embora Eu acho que não vai embora né gente Porque tá voando Não tem cordinha Não tem Não tem coleira Pode correr Tá certo A gente tá aqui na frente do frame Ele tá dando o seu passeiozinho Vamos ver se ele consegue localizar a gente aqui Muito legal Muito divertido gente Gente tá cheio de avião lá em cima gente O que que eu vou fazer hoje aqui ó Cheio de gente voando Adorei É uma diversão tá gente É brinquedo Ele fica marcando o piso Esse piso não é muito bom pra ele É muito verde no chão gente Tá vou subir ele agora Vamos ver se dá pra fazer uma Uma filmagem um pouco melhor no alto Né Já que tem Bateria Não Acabou a bateria ou que Será que ele sobe Como é que tá a bateria aqui 25% Tem pouquinha bateria Tá gente Ele vai acabar Ele vai descer Tô subindo ele a força Forçando ele pra ir bem alto A bateria dele provavelmente vai acabar Ele parou ali em cima Ele parou ali em cima Deveria ser 20 metros Vamos rodar com ele aqui E Tô rodando com ele pra fazer essa panorâmica aqui É só pra dar uma ideia pra vocês da qualidade da câmera né Fica rodando Ele faz o 360 no ar Ó Ele já tá avisando aqui que a bateria acabou Gente Então ele vai descer sozinho Olha A bateria tá com Ih não dá nem pra mim ver com o reflexo do sol Mas tá pouquinho Eu vou deixar ela acabar E aí vocês me dizem Se gostou Não gostou Vou parar essa filmagem aqui Vou trocar pra câmera fotográfica E vamos trocar pra câmera fotográfica Pronto Tira a foto De um lado Tira a foto de outro Acabou a bateria gente Olha Olha só A bateria acabou Literalmente o celular tá apitando Tá vibrando na minha mão Tá dizendo que não dá mais Não vou deixar ele aterrissar na grama Ele tá sozinho descendo Aqui ó Gente Sério 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 Com essa câmera fotográfica aqui na mão gente Você quer ver uma coisa legal aqui ó Você fecha ele aqui Com ele ainda ligado Tá certo Aqui ó Vamos tirar uma foto com ele ligado aqui Foto Gente Dá pra realmente fazer ele de uma máquina fotográfica Olha que legal Gente Se fosse pra fazer um filme Será que faz um filme daqui? Vamos virar pra câmera Isso Tem muita Tem bateria de menos né Vamos ver aqui ó Iniciei a filmagem E tô com ele ó Fazendo um filme Com uma câmera de boa qualidade Que pode sair voando da minha mão Nossa senhora É muita bobeira Gente Olha isso O cara realmente tem um bicho grande né É um bichão Essa turma que vem pra cá pessoal Eles realmente aproveitam a oportunidade do espaço Viu Porque eles vêm com coisa grande Tá certo pessoal Vai ficar aqui com vocês Essa nossa brincadeira Do I Can Fly Drone Brasil Tá aqui olha 007 Pro Moment Hoshi Cada nome Os caras vão enchendo de nome né pessoal Falou I Can Fly Drone Brasil A gente se vê Claro que na próxima Valeu gente A gente